Tem muita gente em depressão, angustiada, sem um sentido na vida Eu acho que a gente precisa urgentemente falar mais sobre isso Esses dias eu tava conversando com uma amiga que me falou justamente isso Que não tava mais afim de fazer nada, sem propósito na vida, angustiada Você já sentiu essas coisas? Eu já senti, há uns 3 anos atrás eu tava numa bad monstra assim Me sentindo zoado mesmo Várias mudanças bruscas na minha vida, incertezas assim Teve um certo dia que eu tava em casa cagando no banheiro E eu senti um vazio tão grande Não porque eu tava cagando assim, porque quando você caga você esvazia né Mas não era isso Foi um aperto no coração mesmo assim, tão grande que eu senti vontade de me matar De verdade mesmo, aquilo fazia realmente sentido pra mim naquele momento Que realmente queria me matar É uma loucura né Logo gutão eu, sempre engraçadão eu De uns tempos pra cá eu venho percebendo quantas pessoas tão nessa né Vários amigos, próximos, amigo de amigo, amigo de amigo de amigo Beleza, já entendi E o mais foda é que na maioria das vezes a gente só fica sabendo quando já tá num estágio mais avançado da coisa né Que a pessoa já tá tomando remédio ou procurando ajuda profissional Ou mesmo quando ela surta e faz coisa bem mais triste como se matar Outro dia eu descobri um tal de TMC Transtorno Mental Comum Você não pode estar um pouquinho mais pra baixo que você já tem um transtorno mental né Se é o doente tem que tomar remédio, a indústria farmacêutica agradece né Mas esse assunto fica pro outro dia Essa doença afeta cerca de um terço dos adolescentes do Brasil Aí eu comecei a lembrar de como era a escola e eu pensei Porra, é claro que a galera tá triste nessa época né Desde criança a gente é obrigado a ir num lugar chato pra caralho Sendo condicionado a fazer coisas que a gente não sente prazer É tipo uma micro-tortura aqui todos os dias ali Quando já tá mais que comprovado que a gente aprende de uma forma muito mais eficiente Quando a gente tá sentindo prazer né Mas esse assunto também fica pra outro dia É muito assunto pra falar gente A escola já vai te encaixotando pra tal da vida real Aquela que você vai trabalhar que nem um camelo Um gerente babando na tua nuca Pra ganhar o dinheiro que você precisa Que dá mal pra pagar com comida Que mantém seu corpo em pé E seu abrigo Que te protege dos intempéries da natureza né Ou seja, coisas básicas pra nossa sobrevivência É muito louco pensar que muita gente vive num tipo de escravidão velada né Onde ela é praticamente obrigada a fazer uma coisa que não gosta pra poder pagar Essas coisas básicas E mesmo as pessoas que Assim como eu tiveram acesso a essas coisas básicas Desde pequenininho Elas são submetidas a toda uma ideologia que pregue Que você tem que ralar né Pra ganhar a vida Mesmo que isso signifique fazer algo que você odeia Que faça mal pra tua cabeça né Pro teu corpo E que você tem que competir freneticamente com um amiguinho pra chegar ao topo É muito louco isso né E no meu singelo ponto de vista Até os maiores ganhadores São grandíssimos perdedores Que? Tipo esse cara por exemplo Tipo esse cara por exemplo Ele é um símbolo da prosperidade pra nossa cultura Do grande vencedor que subiu todos os degraus da vida e alcançou o topo E eu particularmente acho ele um grandíssimo perdedor Dá uma olhada pra cara dele por 3 segundos pra você ver se não concorda comigo Pois é Mas quem é normalmente visto como perdedor São as pessoas que assim como eu Simplesmente não se encaixam nesse jogo Pelos mais diversos motivos né E aí muitos acabam caindo nas profundezas dos males psicológicos Então é muito gostoso É muito confortante A gente perceber que o problema não tá só em você Que ele é fruto dessa sociedade muito louca que a gente nasceu Sabe-se lá por quê Por que a gente nasceu? Por que é isso? Porque nossa angústia, nossa sensação de solidão Nossa sensação de tá perdido e sem rumo nessa vida Faz parte de uma coisa que é maior que a gente A gente percebe que esses sentimentos são compartilhados por muita gente agora Nessa situação que a gente se encontra agora no mundo E falar sobre isso é essencial Abrir o coração pro amiguinho Falar abertamente sobre esses assuntos É realmente muito, muito, muito importante Assim a gente se fortalece junto com o outro Que muito provavelmente também sofre Como qualquer ser humano que sofre Porque ser humano O ser humano não sofre Por outro lado é muito legal a gente perceber Que mesmo que o problema esteja espalhado por aí A gente como indivíduo consciente dessa realidade É capaz de mudar a nossa vida aqui e agora A gente guarda com a gente essa capacidade de ser feliz De ser alegre, de dar risada E também de transformar a nossa realidade Porque ninguém merece ficar a vida inteira nessa fossa né gente Mas e aí pô, o que eu posso fazer? Se eu pudesse dar um singelo conselho Eu falaria pra quem tem a possibilidade real Quem chute o balde vá procurar alguma coisa que te dê prazer nessa vida né Alguma coisa que te dê tesão A gente tem que urgentemente resgatar o prazer nessa vida Que foi infelizmente tirado da gente desde quando a gente é pequeno né E digo mais, se der pra alinhar o que te dá tesão Com práticas e trabalhos que colaborem pra mudar esse cenário merda Político, econômico, social e ecológico Se a gente puder se envolver com coisas que ajudam na construção de um mundo melhor Melhor ainda, pô, todo mundo gosta junto Olha que beleza Colocar todo o seu potencial a serviço da humanidade Pode ser do caralho né Todo mundo sai ganhando E se for ver bem isso que tá acontecendo no mundo inteiro Tem muita gente usando a inteligência Tanto racional quanto emocional Pra co-criar economias colaborativas e alternativas A esses modelos destrutivos que a gente acabou desenvolvendo na sociedade Então bora se animar minha gente Existe muita coisa boa pra gente fazer Pra animar nosso coraçãozinho E que podem fazer você e todo mundo mais feliz E acima de tudo fazer essa breve e misteriosa passagem nossa sobre a Terra Valer realmente a pena Muito grato E vamo que vamo